Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de diversos livros de direito imobiliário. Esse livro aqui ficou sensacional, já um livro antigo, já há muito tempo vendido, que é o Manual de Prática de Direito Imobiliário. Esse aqui é o Direito Imobiliário de AZ e o professor também tem esse livro aqui, que na verdade é uma organização feita por mim, é um vademeco, o professor que organizou nesse formato didático aqui, que é o vademeco imobiliário registral. Professor Júlio, eu quero aprender Direito Imobiliário, todas as ações pertinentes ao Direito Imobiliário. Como que eu faço? Em outros vídeos, em outras aulas, eu já bati um papo com você, que é necessário dominar o Direito Civil. É necessário também estudar outras legislações, como o Código de Otário, algumas questões específicas relacionadas a tributos imobiliários, com a defesa do consumidor, a própria parte processual no que diz respeito às ações possessórias, as ações reivindicação, emissão na posse, ações para suspender e anular um leilão. Se você quer aprender de verdade na prática o que é Direito Imobiliário, eu venho fazer um convite para você. Continue acompanhando nossas aulas aqui no canal do YouTube e as minhas palestras e meus cursos. Com muito amor e carinho, nós estamos à disposição para ajudar você, para que você, de fato, possa conhecer e entender o Direito Imobiliário de forma didática, começando do zero, tá bom? Então, se inscreva no canal, continue acompanhando as aulas do professor. Eu sou coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário e Registral do ESO, Escola Superior Universitária, www.esoeducacional.com. Quero que você venha fazer minha aposta, que é 12 parcelas de R$ 79,90, tá bom? É um convite especial para você, vamos juntos entender, compreender, discutir o Direito Imobiliário. Eu espero você!